Vou contar um negócio pra você, eu não sei o que tá acontecendo na Chevrolet, como ela tá fazendo o cálculo de isenção de IPI, mas a tabela do Onix Plus PCD é um absurdo, uma coisa assim que eu vou contar pra vocês, vou apresentar os carros e os valores, mas já adianto. Eu não tô entendendo o que tá acontecendo com a Chevrolet, o que tá acontecendo com o departamento de vendas PCD da Chevrolet, por conta dessa tabela que eu te apresento agora, Onix Plus PCD do mês de maio, acompanha depois da vinheta. E pra você que já tem o seu carro PCD ou quer adquirir, C-Geral Seguros é a empresa de seguro que atende o Brasil inteiro e especialista em seguro pra pessoa com deficiência e seguro de toda natureza, além de consórcio Porto Seguro. Manda uma mensagem pra eles que eu tenho certeza que vai ser um prazer te atender e ajudar você a proteger o seu carro. E pra você, meu amigo PCD, Inova Isenções é o melhor escritório de isenções do Brasil. Atende o estado de São Paulo e o Brasil inteiro com esse escritório fantástico ali na Lapa, em São Paulo. Você tem tudo o que você precisa. Isenção de PVA, ICMS, PI, rodízio, CNH especial e a possibilidade de comprar o seu carro direto com a Inova. Você tá vendo no showroom que tem carro pra test drive, acessórios, recurso de multa, tudo num lugar só. Inova Isenções, o escritório com mais credibilidade do Brasil. Manda uma mensagem pra eles. E aí, gente, tudo bem? Espero que você esteja bem, que Deus abençoe você, sua vida e todos os seus planos. Olha só, de carro mais vendido do Brasil, sedã mais vendido do Brasil, a Chevrolet conseguiu fazer o Onix Plus perder o seu brilho. Pelo menos pro PCD. Um carro que tem um bom espaço, boa segurança, motorização turbo, um câmbio automático confiável, né? Tem aí um preço caro, salgado, por ser um Chevrolet, um carro comum, né? Pro dia a dia. Preço muito salgado, se você ver comparando com seus concorrentes. E uma política de preço pra quem é PCD, nada agradável. Pra entrar naquela lista dos não recomendados. Não comprem, tá? Vou parar de falar e vou mostrar a tabela pra você entender por que eu tô revoltado. Não tô entendendo qual é o cálculo que a Chevrolet tá utilizando pra dar a isenção de IPI, que hoje tá mais ou menos aí nos seus 5%. Pega essa tabela aqui. Começando com essa primeira versão, que é a versão do Onix Plus, né? O LT 1.0 com câmbio manual. Essa daqui é a única versão que tem isenção de IPI e CMS. Mas tá estranha. Esse carro aqui é um sedã, tem recursos interessantes. Motorização 3 cilindros aspirado de 82 cavalos e 10 quilos de torque. Câmbio manual de 6 marchas, direção, ar, multimídia de 8 polegadas, com Android Auto e Apple CarPlay. 470 litros de porta-mala, rodas de liga leve 15 polegadas, 6 airbags, controle de tração e estabilidade, câmera de ré, chave presencial e piloto automático. Um bem completo carro, né? Câmbio manual, motor aspirado. E o preço quase 100 mil reais. 97,290. Com a isenção de IPI e CMS, você paga 87,338. Tem só 9.952 reais de desconto. Eu fiz o cálculo, eu não tô entendendo qual é o cálculo que a Chevrolet tá fazendo pra conseguir apenas esse desconto. Mas você acha absurdo? Veja a próxima versão. Próxima versão é do Onix LS 1.0 Turbo Automático. Aquele que tinha todas as isenções até um tempo atrás. E agora não tem mais. Motor 1.0 Turbo, 3 cilindros, 116 cavalos e 16.8 kg de torque. Essa versão tem câmbio automático de 6 marchas. Direção, ar e rádio com Bluetooth. Não tem multimídia. 469 litros de porta-mala, roda de ferro com calota 15 polegadas, 6 airbags, controle de estabilidade e tração. É uma versão bem simples, tá? Custa 103,790. Tem a isenção de IPI apenas. Você vai pagar 101.076 tendo apenas 2.714 reais de isenção. Chevrolet paga só isso de IPI? Estranha essas contas, né? Ah, Nelson, tá errado. Pois é. Olha a próxima versão. Próxima versão é a versão LT 1.0 Turbo Manual. Desculpa a tosse, gente. Mesma motorização Turbo que vai mudar que esse carro ganha multimídia de 8 polegadas, chave presencial, roda de liga leve. Porém, o câmbio é manual de 6 marchas. 104.540 é o preço público. PCD paga 102.758 tendo 1.782 reais de desconto. Gente, sério. Você faz todo o seu processo pra comprar um carro por 1.700 reais de desconto? A próxima versão é o LT 1.0 Turbo Automático. Mesma coisa que vai mudar aqui e vai ganhar um câmbio automático. 111.240. PCD vai pagar 108.221 tendo 3.019 reais de desconto. E a última versão, pegar uma bem completa aqui, né? A Plus Premier. Desde a mais completa, roda 16 polegadas, DRL na frente, câmera de ré, chave presencial, bancos em couro. Essa aqui é a versão mais completa do Onix. Custa 119.390. PCD paga 117.138. Tem apenas 2.252 reais de desconto. E agora eu chego pra você e falo. Será que a Chevrolet tá fazendo um cálculo errado dessa isenção? 1.700 reais de desconto num carro com isenção de IPI? Bom, não é a primeira vez que a Chevrolet dá uma pisada na bola assim fazendo o cálculo errado dos carros. Já denunciei vídeo aqui de isenção de CMS deles aí. É estranho esse cálculo da Chevrolet. É estranha essa tabela de preços de uma isenção de IPI. O carro custa 100 mil reais. Ela paga 1.700 só de IPI pro governo? Sendo o que a gente sabe com o imposto do Brasil. É complicado. É difícil a gente firmar que eles estão agindo de má fé. Mas, assim, o que eu posso dizer pra você, meu amigo PCD, é... Não compre Chevrolet. Não compre Onix PCD. Pô, o carro não tá... Aquelas coisas... Perdeu liderança. Não tá faltando peça. O problema da Chevrolet, na verdade, é falta de venda. Quando ele tem a oportunidade de dar um bônus de montador aí pro carro vender mais... Não dá. Complicado. Existem opções melhores no mercado pra você consumir. Mas tá aí. Tabela do Onix Plus. De maio, né? Último dia de maio. 31 de maio hoje. Fica aí a tabela do Onix Plus. Deixei pro final porque essa daqui realmente é ruim, né? Tabelinha fraca de venda. Sou o Nelson, gente. Esse daqui é o Canal Mundo Alto, ó. Tchau.